O que você tá fazendo de diferente? O que você tá fazendo de diferente pra mudar? Fala pra mim Horário de pico no metrô, pessoas vão, pessoas vêm, pessoas estão indo Pessoas acordaram cedo, voltando da faculdade, fazendo o mesmo trabalho que você tá fazendo E a pergunta que eu quero falar pra vocês é, o que você tá fazendo de diferente pra colher algo diferente? O que você tá fazendo de diferente pra ser diferente? Pra sair do mediano? Pra tá num patamar acima do mundo, acima de pessoas que tão vindo e indo Tem pessoas nesse exato momento fazendo a mesma coisa que você tá fazendo Voltando do trabalho, indo pro trabalho, pegando o trânsito, pegando faculdade E por que você tem que ganhar mais que essas pessoas que tão fazendo a mesma coisa que você? Você é substituível a partir do momento que você é mediano Mediano por mediano eu pego qualquer pessoa Mediano por mediano, o seu trabalho é igual O que você tá fazendo de diferente pra ser diferente? Fala pra mim Inglês? Todo mundo tem? Quantos daqui que tão vindo não tem inglês? Espanhol? Sonhar? Quantos daqui não tão sonhando? A questão é O que você tá fazendo de diferente na sua vida? Pega a visão, rapaziada Eu não ia levar Opa, acabei A bolsa que eu escolhi ali Eu sou da época do plasma, mano Hoje a molecada é Oakley, né? Molecada da quebrada Esse é o puro, eu curti, mano Mas eu não ia levar nada, mano Dá um livro Mas eu entrei e tava precisando de uma bolsa pra viajar Tá ligado? Eu fiquei na dúvida dessas duas bolsas aqui da Oakley Pega a visão Essa Pego, mano E essa Isso aqui tá um barão, mano Mas é a pura, mano Tá ligado? Pra viajar, ó Isso é a pura pra viajar, mano Olha aí Eu viajo muito Cabe o meu notebook, ó E as paradas ali, ó Eu vou acabar levando essa Porque essa aqui é mais barata que essa aqui Isso aqui é a pura, tia Vai, vamos levar sua calça Ó É muita peça, mano É muita coisa envolvida aqui, ó Então eu acabei levando essa aqui, galera Uma bolsa da Oakley Pra viajar, pra... Curtiu? Curti Muito bonita Grandona O que foi? Nada A gente veio no shopping, galera Tato a pé, eu vim Eu troquei meu celular Troquei meus dois celulares Se você acompanha o meu Instagram, ele tava quebrado A gente colocou aqui na Kiver, mano Meu mano ali que desenrolou, mano Com a cabeça de fogo ali, ó Chegou, desenrolou Falou tudo gurulou Ó como... Ó como o cara é desenrolado, mano O cara falou tudo gurulou Os meus chefes Os donos não me autorizaram Tipo assim Mas eu Trabalho com marketing Eu sei que vai dar certo Então bora Pode levar Então rapaziada, isso é atitude Atitude de capitão de equipe Isso é atitude de pessoa que sabe o retorno Então colando aqui na Kiver Tatuapé, shopping tatuapé São nove lojas, eu fiquei sabendo por cima E mano, representou Então se você tiver preferência Pra escolher um tênis aí, uma bolsa da Opa Tênis da Opa, cola aqui na Vamos ver como que ela não lomina Eu chamei ele de cabeça de fogo Cola na Kiver Opa E aí pai, tá bem? Fala o seu nome pra rapaziada aí Eu sou o Rafa aí, VR aí da loja Também faço parte do marketing da Kiver Falei pra galera que você é desenrolado O mundo precisa de pessoas igual você aí Deus abençoe, brigadão, gratidão aí família Você sabe qual item mais vende aí, curiosidade? Mano, falar pra você, Toguro Hoje o nosso portfólio maior aí Tá sendo o Oakley, o carro-chefe É o que vem e faz a diferença É a molecada do Oakley Vem com o dinheiro contado, não vem pai? Ou parcela no talo Eu sou assim também, galera Eu não sou Eu vou levar o telhão ali, mano E chora pra porra, Togurão Ah, tem que chorar Eu sou assim também Caralho, tá na promoção isso aqui? 400 conto? 400 conto, parça Imperdível, mano E por que esse não tá? Não é o mesmo modelo? Na verdade não, mano Essa aqui é a Fleck, tá ligado? É a 1.3 É um modelo bem clássico aí Bem clássico E a gente conseguiu As caras da rave, né? É, quem vai pro rolezão do eletrônico aí não perde E esse aqui é um modelo, mano Mais retrosão, tá ligado? Então a gente já meteu uma liquidação braba nele aí Então é isso, galera Cola no Akiver Tatuapé São mais quantas lojas aí? Brasil? Só Brasil ou só São Paulo? É, por enquanto só grandes regiões aí É todo São Paulo, né? Aí vai Mauá, Santo André, mano Bahia Guarulhos, tá ligado? Aí ele tá queda e tatuapé Então é isso, galera Acompanha a Instagram da Akiver aí Chegou junto E aqui tem os óculos que eu curto, mano Frugal's Clean, ó Eu coleciono esses óculos aqui, ó Tá lá no canto, ó Paraguai Entra pra van com nós Não sei Você quer ir, entra Não sei Pai, se você quer ir, entra Quem quer ir, tem que entrar Eu sou famoso demais já Se não posso andar de van, eu sou de avião agora E aí, cara? Só colocou que pode ir de avião Seguinte, galera É nóis Vai continuar no meu canal Tamo indo pra Paraguai Encontramos Vem de iogurte aí, pai? Fala quem você vem Danone Sou o Felipe Transportador Escolar Acompanho o Toguro aí Desde o início E vem dos Danones Entrou a crise aí Vem dos Danones aqui na quebrada Em todos os lugares E tem uma van aí E vamos pra cima Daqui a pouco? Daqui a pouco E aí, meninas Marcha arrumar suas coisas? As caminhões delas Ah, é Eu fico com o coração na mão, entendeu? É, vai de tatuagem nova Já vai de tatuagem nova Aí já Caramba Vocês tiraram a hora da tatuagem? E aí, Ed? Quero saber por que você voltou, pai? Foi lá pro Rio A galera falou Pô, Toguro Você não deu oportunidade pra ele Voltou por quê, pai? Voltei porque eu não consigo viver sem você Não, mas voltei porque eu acredito no teu trabalho, mano Tu me deu uma incrível oportunidade Eu fui guerreiro com todas as forças E agora, mano Tô crescendo cada dia Graças a Deus E nós tá pra cima, mano Tô contigo fechadão E o Foot Black Vai arrumar suas coisas? Você vai e falou que tem até dia 16 Pra arrumar uns bagulho aí? É, pai Dia 15 tem o super clássico Desimpedidas Aí eu tô aqui me preparando na maromba Só que depois dos 16 até de janeiro eu tô lá E aí, Brunson? Tá ligado, só vou mandar uma mensaginha daqui a pouquinho ali Falando que eu tô metendo o pé E segunda-feira eu tô de volta Se pá, a mulher tem que ir junto, hein? Se pá? A mulher tem que ir junto, hein? Já pode deixar o banco do fundo aí Que não vai juntar Olha aqui, apareceu A família toda, né? Ó, não voltou Ah, não, ah, não Pelo amor de Deus Ah, não, ah, não Ele já falou que ele vai Não, eu tô falando que eu, porra Mas Por quê? É uma missão Minha Eu tenho minha missão ainda Que missão, pai? Eu tenho que ir em casa Não adianta, eu tenho que ir lá, mano Minha mãe tá matando Esse é o meu medo Minha passão está comprada pra casa dia 20 Deve eu ficar uma semana só no Paraguai? Eu vou e fico quando o tempo quiser Se me deixar ir em janeiro Deixar em janeiro eu fico na próxima casa Não, agora você vai ter que ir agora Não, em janeiro Não, já entrou no carro Não, não Ai, Brunson Janeiro, em janeiro Já entrou Janeiro eu fico o tempo que você quiser Não, já entraram Já não tem mais Hoje não dá Como é que eu vou? Já não tem mais volta Não tem mais volta E aí, Cremoso E aí, meu pivete Tá curtindo, pai? Top, né, mano? Estamos aqui curtindo aqui Várias garotas Só não me dão moral, mas Não dão moral? Dá, pai Sofia Você já viu as histórias do menino aí? Dele? Já Você prefere grande ou pequeno? Não Porque ele se vangloria Se eu tô perguntando isso pra Sofia Porque ele não fica o dia inteiro falando disso aí Eu não, você fica o dia inteiro Não, você fica o dia inteiro Cadê o seu show? É hora aí Bota até no relógio Não, não tem isso não É relógio não Eu vou ser errado Grande ou pequeno ou não tanto faz? Caraca Não esperava essa resposta Grande ou pequeno? Média Hoje tá bom Tem que ser logo grande Cabaré e bunda só presta o grande Você já saiu com uma menina E ela falou Ah, tu que é isso? Não, eu fui ficar com uma bichinha Mas ela não deixou eu comer adequado Não? Também Ela disse que tava machucando Sério mesmo? Juro pra tu Perante a Deus E de onde que veio esse dom? Dom de quem? O dom, pô Eu já nasci com ele, né? Você agradece a Deus, pô? Claro, graças a Deus, senhor Porque o senhor não botou nenhum olho claro Nenhum olho claro Não botou nada Mas botou pelo menos um instrumento De trabalho bacana E aí pobreço, tá curtindo, pai? E aí meu irmão, tá foda aqui, viu? Clima bom ali, né? Você viu lá a galera brincando Clima bom, clima tenso Chamando pras ideias Chamaram pras ideias Uns e outros rodou, né? É a vida, né, meu mano? Nem sempre a gente tá feliz Também tem um momento triste E aí? Tá triste ou tá feliz agora? Eu tô feliz Pô, tu é doido, hein, mano? Como é que não tá feliz aqui Do teu lado aqui Moçou do Tougu Ainda ganhei um Xanominho Nas ideias, como é que foi aquilo? Ficou como? Ganhei foi duas vezes, meu mano Porque a primeira vez o cara não aceitou O perdedor, tá ligado? Aí fomos de novo Aí eu ganhei de novo Esses caras até que horas? Fiquemos, comecemos, acho que eram as três E uns quebrados Fiquemos até as sete da manhã, mano Ei, meu, eu passei Eu passei o dia deitado hoje Com dor nas costas Mas ganhou o celular, os trezentos contos? Xanominho e trezentos contos, meu mano Tá bom, não tá? Ah, como é que não tá? Tranquilo Tá curtindo? Demais, tranquilo, tá babado Mas tá tudo bem Fazer o que, né? Olha aqui, ó Como é que eu ando agora E aí, Boquinha, tá bem? Tô bem, graças a Deus Tô feliz Que o ecléxico, mas tô com saudade dele, velho É, até eu, mano Tô sobrado O que ele precisa pra ele vir aqui? Manda ele mandar pra você uma lista Do que ele precisa Casa, comida, aluguel Mil reais por mês Tá pagado Mas o... Não, ele quer vir, mano Mas agora que eu me lembro A mulher dele que não quer vir morar aqui, mano Não precisa morar É uma temporada nossa É, só uma temporada, né? Vou falar com ele Conversei ele pra ele vir pra cá Acho que vai fazer os stories Paraguai? Isso aí, vamos conversar ali Olha lá Vamos visitar o Paraguai Pra animar a casa Tu quer rir, tá Paraguai? É, o cara rir, então Vai, cara Então vamos ver, galera O que que vai dar Isso aí nem eu sei O que que vai dar Tamo... E aí, anão? Bora, macho? Beleza? E aí, rapaceado Tranquilo? Tá com medo do que? Não, não tô com medo Tem que brincar Só isso Só isso Só isso Mas não chega lá na cidade dele, filho Mas tá perto do mato Ninguém pega esse piquinho Nós nunca mais vai ver o anão Não, mano É minha palavra É minha palavra Se eu tô dando minha palavra É minha palavra É o cara que... O que tá escondido aí? É o... É o... Editou o Free Fire Stripe, pai? É o quê? Editou o Free Fire Stripe? Não, não Free Fire Stripe Eu não vi isso daí Não vi, pai Caraca Ninguém chama os outros, mano Vem, chama Olha isso, galera Rapaziada, tá se arrumando Pra ir pro Paraguai Uma ideia maluca que eu tive Deixa eu dar na opinião de vocês Eu vejo Eu tô estudando um pouco aí Muita mansão Muita gente fazendo Se inspirando E eu tipo Quero ir pra outras fronteiras Outros vídeos Tudo mais Vocês viram que a gente trouxe a galera do... A gente introduziu as meninas Tamo introduzindo agora um outro conteúdo Ano que vem é um outro conteúdo E eu queria finalizar esse ano De um jeito diferente E eu falei Cara, vamos tentar Vamos tentar Conseguimos lá uma casa O senhor do Poli Station Tá com a moral com a gente A galera tá com medo Tá indecisa Mas agora a gente vê quem é quem Quer ir, pai? Caraca Caraca Escuta O cara tá de pressão aqui já É o seguinte Esse espaço é só natal com a minha família Tá Dei pra natal posso cruzar o Paraguai Minha palavra aqui já Eu vou junto com o Davi O Davi também vai passar em Recife Fechou Fechou Então vamos ver no que vai dar isso aí Vamos ver Deixa nos comentários aí Quem vai, quem não vai Tá todo mundo ainda na dúvida A perua tá aí, ó O motorista tá ali Vamos ver quem tá na mansão E finalizar esse vídeo com vocês Opa